O que é o processo de análise? O que é o processo de análise? Que estão envolvidos com essas pautas sob diferentes perspectivas também. Então, pessoas que estão olhando a partir da academia, da política, do ativismo. E com isso a gente espera abrir um pouco o horizonte das análises que a gente fez. Nesse primeiro painel, a gente vai discutir os primeiros achados que a gente teve de uma pesquisa que basicamente foi um processo de monitoramento que a gente realizou da campanha eleitoral do ano passado. Em relação a questões referentes a gênero, raça e outros marcadores. Então, a gente fez um acompanhamento semanal dessas questões. E desse acompanhamento semanal, nós produzimos um relatório que é esse que alguns de vocês já pegaram, mas quem ainda não tiver pegado, eles estão lá fora. Aí, ao final do evento, vocês podem pegar uma cópia. Ele, na verdade, é uma tentativa de fazer um registro sistematizado das principais questões que tocaram esses temas durante a campanha eleitoral. Que é uma coisa que a gente tinha identificado como lacuna em outros processos eleitorais. com a perspectiva de, com esse registro, poder aprofundar a discussão sobre mobilização e participação na internet, participação política. Dito isso, eu vou chamar os nossos painelistas, já agradecendo muito a presença deles. Em primeiro lugar, chamar a Natália Neres, que é a nossa coordenadora da área de gênero, raça e outros marcadores no Internet Lab. E, junto com a Mariana Valente, é uma das autoras do relatório, com o auxílio da Juliana Ruiz e da Clarice Tambelli, que são nossas participadoras que estão aqui na plateia também. A Natália vai moderar, além de apresentar as conclusões desse relatório. Em segundo lugar, quero chamar a Tatiana Dias, que é jornalista especializada na área de tecnologia, que acompanhou bastante de perto essas discussões durante o processo eleitoral. Convidar também o professor Pablo Hortelado, que é professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e coordenador de EPOPAI. E convidar a Larissa Santiago, quase falei bom fim. Larissa Santiago, que é publicitária, ativista e coordenadora do Blogueiras Negras. Uma presença super especial, veio de Recife para falar aqui com a gente. Então, agora vou passar a palavra para a Natália, que vai moderar o painel. Vou deixar o microfone aqui. Bom, boa noite a todos e todas. Queria também agradecer a cada um de vocês por ter aceitado o nosso convite para discutir essa pesquisa, esses resultados. E agradecer também a cada um de vocês pelo interesse, por terem vindo aqui à noite. Parece que não teve luz, então, muito obrigada pelo esforço. Bom, o meu papel vai ser de apresentar um pouco desses resultados. Até a gente gostaria de fazer uma observação, acho que o Denis também já colocou, que mais do que resultados, a gente imagina esses registros que a gente fez como um ponto de partida, para pesquisas mais aprofundadas sobre alguns dos pontos que foram aparecendo para a gente como importantes nesse processo de acompanhamento de dois meses do processo eleitoral municipal. Além disso, apresentando esses resultados, eu gostaria, então, de passar para cada um dos convidados, que terão cada um dez minutos, para comentarem o que eu disser ou não. Ou falar a partir das experiências de vocês de ativismo, ou de pesquisa, ou de trabalho, enfim, sobre esses temas. Então, fiquem bastante à vontade também. Bom, a internet, ela tem sido um espaço privilegiado de veiculação de discursos, um espaço em que não há mediação, então as pessoas podem se colocar, enfim, colocar suas opiniões. E esses discursos parecem que se intensificam, eles se potencializam em determinados períodos. E talvez o período eleitoral seja um momento bastante importante nesse sentido. E no ano passado a gente começou a pensar sobre isso e se lembrou que as campanhas eleitorais anteriores, 2012, 2010, foram marcadas por episódios de discriminação, de racismo, de sexismo, mesmo contra candidatas. E a gente tentava lembrar em que ano tinha acontecido aquilo, com quem, quando foram aqueles ataques xenofóbicos, e a gente não conseguia localizar muito bem quando essas coisas aconteciam. Foi quando a gente começou a pensar que a gente não desenvolveu ainda mecanismos de guardar memória digital. O que acontece na internet, ela vai se perdendo em feeds, enfim. Se um site fechar, um perfil for apagado, a gente muitas vezes perde muita informação. E é daí que veio, então, a proposta de acompanhar os acontecimentos nas eleições municipais como uma forma de a gente conseguir resgatar depois dos acontecimentos, tentar entendê-los, olhar para trás, enfim, fazer comparações. É nesse sentido. E o que a gente fez, então, foi mapear alguns ativistas, militantes, que trabalham com esses temas, gênero, raça, sexualidade, e olhar o perfil deles todo dia, seguir as páginas deles todo dia, no Twitter ou no Facebook, enfim, buscando acompanhar esses acontecimentos. No relatório tem os casos que a gente foi encontrando, semana a semana, mas colocando em linhas gerais, o que a gente percebeu foi dois grandes grupos de fenômenos. Um primeiro grupo, os casos de discriminação, preconceito e racismo e sexismo, ou contra candidatos ou mesmo contra eleitores. Esse foi um grupo de casos. Um segundo grupo de casos, que teve a ver com políticas de identidade, tecnologia e eleições, foi o desenvolvimento de aplicativos e plataformas para visibilização de candidaturas ou pautas. E o que foi isso? Foram, por exemplo, as listas de candidaturas indígenas ou as listas de candidaturas trans, que foram sendo publicadas durante o processo, e essa ideia de representatividade, enfim, imbuída nesse contexto e feita pelos próprios militantes mesmo. E no que se refere a pautas, a gente identificou algumas iniciativas, mas acho que a de maior alcance, a mais emblemática, talvez seja o Me Representa, que era uma plataforma que buscava, aos moldes desses aplicativos de relacionamento, fazer matchs entre você e um candidato, contanto que esse tema que pautasse, esse match, fosse compromisso com pautas de direitos humanos. A gente descreveu como isso funcionou, tanto os casos de discriminação, quanto o uso de plataformas e aplicativos e listas. Entrevistamos também os idealizadores dessas listas, idealizador da lista de candidatos indígenas também. E o que a gente, olhando para tudo isso, para essas sete semanas, para esses acontecimentos, a gente chegou a conclusões em termos de potenciais e desafios, talvez. Potenciais, acho que um primeiro é de que a gente está observando que a internet tem se constituído como um espaço de pluralização de vozes na esfera pública. Então, pessoas trans colocando seus interesses, se mostrando como candidatas e candidatos possíveis, talvez isso não acontecesse de um modo tão fácil pela mídia tradicional. E também, essa pluralização de vozes faz com que alguns acontecimentos, por exemplo, de discriminação, racismo, sexismo, eles venham acompanhados também de contradiscursos. Então, houve sempre reações aos casos de racismo, por exemplo, que aconteceram nas eleições de 2016, que tem a ver com toda a mobilização dos ativistas em torno de questões raciais, por exemplo. Mas, acho que desafios que a gente tem em relação a essa pluralização de vozes tem a ver com o fato de que é também, entre mulheres, negros, população LGBT, a maior proporção de pessoas sem acesso ou com acesso limitado à internet. E esse é um ponto importante, porque também a gente não tem muitas pesquisas que fazem recorte para que a gente entenda, a gente consiga mensurar o quanto. E isso é um ponto relevante. Então, a gente tem essas vozes chegando na esfera pública, mas, ao mesmo tempo, talvez as pessoas que essas vozes representam, talvez ainda não estejam totalmente incluídas. E esse é um ponto, acho que, importante de caminho de estudo e de pesquisa, talvez. Um outro desafio que tem a ver com esse potencial, do que a gente está chamando de pluralização de vozes, é que a ascensão desses grupos, internet, mobilização, também faz com que grupos responsáveis por elaboração de discursos de ódio também estejam crescendo muito. E talvez a gente também não tenha tanta precisão ou tanta noção de como eles funcionam, de como operam, de como eles agem, muitas vezes, inclusive, para derrubar páginas de ativistas, como é um caso que a gente viu de um candidato negro aqui de São Paulo. Então, a gente tem, talvez, algumas questões para pensar entre potenciais e desafios nesse sentido. No que se refere a esse segundo grande grupo, que a gente identificou de iniciativas, que tem a ver com o desenvolvimento de plataformas, aplicativos, acho que o potencial é que essas iniciativas, elas demonstram, talvez, um incremento da participação da sociedade civil em processos políticos e decisórios importantes. Então, uma iniciativa como me representa, por exemplo, tenta influenciar, de forma contundente, o perfil do legislativo municipal, de como ele vai funcionar, tendo em vista, inclusive, o contexto mais geral que a gente tem de conservadorismo. No entanto, há que se considerar também que essas iniciativas, plataformas, aplicativos, enfim, elas têm o desafio de se manter mesmo, elas precisam de financiamento. Eu me represento, por exemplo, talvez tenha representantes aqui da iniciativa na plateia, a gente convidou, eles tinham como meta, em 2017, continuar acompanhando as candidaturas de vereadores. No entanto, a gente não sabe muito bem em que medida isso vai ser possível, porque, para manter a plataforma, para disponibilizar todos aqueles questionários que foram preenchidos, você precisa de recurso. Se esse recurso, ele pode vir de iniciativas privadas, pode vir de Estado também, mas acho que, aqui já adiantando um pouco da segunda mesa, talvez a gente esteja vivendo num momento em que o Estado esteja menos poroso a incentivo, a participação de sociedade civil em processos decisórios importantes. Então, essa é uma questão. Essas são as principais achadas dessas sete semanas de acompanhamento. E eu acho que o que ela traz, além dessas ideias de potencial e desafio, é também o que todas essas iniciativas significam do ponto de vista da participação, da comunicação. E é por isso que a Tati Dias está aqui, acho que para pensar um pouco como isso se relaciona com a mídia tradicional, essa nova forma de se comunicar sem mediação. Enfim, como que essa mídia vem se apropriando desses discursos, se tem sido problemático ou não, de certa maneira. Acho que uma outra questão também, que talvez possa ser endereçada ao professor, mas que é bastante à vontade, é com quem que esses grupos falam? E aí, discutindo um pouco sobre efeito bolha. E, de certa maneira, como grupos, que a gente pode chamar de progressistas, estão se relacionando com esses grupos, discursos de ódio, quais são as estratégias desses grupos, eles se comunicam, como que entram todas as questões também de boatos nesse sentido, em que medida isso alimenta também uma polarização muito grande, e o não-diálogo entre esses diferentes grupos. E acho que o convite para a Larissa foi um pouco no sentido também de entender, enquanto ativista, que está com a mão na massa, que está com uma iniciativa já bastante antiga, que é um blog, não é uma novidade, como se manter e como que têm sido os desafios para o ativismo, principalmente feminista negro, nesse contexto. Essas são um pouco das questões que a gente pensou, mas, é claro, vocês têm a vontade para comentá-las ou trazer outras informações. Então, eu gostaria de passar para cada um, para falar dez minutos e depois a gente abrir para um debate que talvez seja um pouquinho mais reduzido por conta do atraso que a gente teve. Está bom? Boa noite. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de falar aqui. Eu queria começar falando da minha experiência cobrindo tecnologia mesmo no Estadão há uns oito, sete, oito anos atrás, quando a possibilidade de você poder falar na rede, de twittar, de transmitir protestos, tudo isso era... a gente encarava isso como absolutamente revolucionário, primavera árabe, tudo isso foi muito, muito revolucionário na época. E a gente vinha com muito entusiasmo a possibilidade de qualquer pessoa, qualquer minoria, poder falar sem intermediário. Isso... Eu lembro que na época eu estava começando a cobrir, eu me encantei com isso e foi uma das coisas que me fizeram me apaixonar pelo assunto, foi o potencial da rede de ligar pessoas e causar revoluções práticas. E aí a gente corta para 2015, eu na cozinha da minha casa, comecei a ver um barulho, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, fui para a janela e eu vi pessoas batendo panela. E aí eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, eu falei, o que está acontecendo aqui? Meus vizinhos batendo panela, uma gritaria, nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui no Twitter e eu descobri o que era panelaço, o primeiro panelaço que eu acompanhei e eu não tinha a menor ideia de toda a articulação que estava acontecendo para pessoas que estavam fora do meu radar, da minha bolha. Eu estava fechada no meu grupo de interesses, no meu grupo moldado de acordo com as minhas preferências políticas, sociais e tal. E eu não me dei conta que estava acontecendo uma revolução debaixo do meu nariz, nos meus vizinhos, na minha família, em parte da minha família, em um monte de gente. E eu não estava participando disso, porque eu não estava olhando para isso. A gente já tinha lido e entrevistado e feito matérias sobre a possibilidade de a gente estar preso em campos de interesse, mas eu nunca tinha visto isso acontecendo de verdade. As coisas eram muito teóricas e eu não tinha visto isso acontecer. Porque eu sou jornalista, eu fico ligada o tempo todo em todas as coisas. E esse debate ficou completamente batido para mim. Nessa época, eu era editora de blogs no Huffington Post, que era um cargo em que eu era obrigada a acompanhar o debate público, publicando textos e artigos e buscando... A gente tinha uma busca constante por minorias, por textos de pessoas negras, de feministas. A gente tinha uma preocupação em dar voz, mas a gente não olhava para os paneleiros. Realmente ficou de fora, completamente de fora do radar. e eu falei, o que está acontecendo, meus amigos? O que está acontecendo? Ninguém estava entendendo nada. E era o começo disso que a gente está agora, que a gente sabe o que é. Quer dizer, na verdade, a gente não sabe bem, mas é outra história. E aí, de lá para cá, eu acho que as coisas pioraram um pouco. Acho que as eleições têm um papel de exacerbar esse tipo de comportamento e acho que a lógica continua a mesma. A tendência é que as pessoas fiquem cada vez mais fechadas na própria opinião e no próprio grupo que serve de público para elas. A mídia. Eu, nessa época, a gente tinha muito a nossa estratégia, que hoje eu sou bastante crítica, a ela, assim, mas na época era muito a gente acompanhar temas polêmicos que estavam acontecendo, denúncia, tal cantor foi machista ou tal cantor anunciou, esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa, os ativistas faltavam muito a gente, assim, que eu acho que é superimportante, mas a gente também não tinha uma preocupação em qualificar o debate, a gente não tinha muita preocupação em ouvir os paneleiros, a gente não tinha muita preocupação em buscar leitores de fora dessa bolha que a gente não tinha essa visão tão clara hoje. Aos poucos, essa situação foi se agravando para o que a gente está hoje. Eu acho que a mídia ainda é bastante falha nesse sentido, eu acho que ela se aproveita do que está acontecendo no debate para surfar nessa onda e isso faz todo sentido, pensando no ponto de vista de audiência, eu acho que, pensando no ponto de vista que o que faz uma pessoa compartilhar um texto no Facebook, uma série de coisas, mas entre elas a construção da própria identidade, então, um título, uma coisa apelativa com a qual os leitores se identifiquem é o que vai fazer ele compartilhar e, consequentemente, que vai gerar mais audiência. no entanto, esse tipo de conteúdo acaba ficando fechado entre os pares, mais uma vez. Mais recentemente, eu tive uma experiência de trabalho num jornal diferente que surgiu justamente com a proposta de tentar sair um pouco dessa câmera de eco, tentou sair um pouco dessa bolha que a gente estava... Eu cansei um pouco dessa palavra bolha, mas eu não consegui achar uma palavra melhor. E o desafio sempre foi, o nosso desafio lá sempre foi como é que a gente consegue eliminar todas as camadas de opinião que a gente tem sobre esse assunto, mesmo que sejam muito sutis, mesmo que sejam só o nosso olhar sobre o assunto e tentar falar com quem pensa totalmente diferente, que deveria ser uma premissa muito básica do jornalismo, mas que se torna muito difícil em tempos de internet, porque um texto neutro, ninguém quer ler, ninguém compartilha. Como que a gente consegue tornar uma coisa interessante, compartilhável, que possa garantir audiência, que no final é o que mantém todos os veículos, mantendo esse princípio básico de neutralidade ou pelo menos tentar ouvir o outro lado. Acho que é um grande grande desafio nesse sentido e acho que a gente ainda tem falhado, a gente como mídia, a gente ainda tem falhado bastante na hora de cobrir. Recentemente, semana retrasada, a gente teve um caso que eu acho bem emblemático, que é... Eu acompanhei bem por cima, eu tenho ficado bastante desconectada por princípios pessoais recentemente, mas eu acompanhei por cima a questão do turbante, a menina com turbante. Eu vi a primeira notícia sobre isso no Brasil Post, que é o Ruff, que eu trabalhava, e foi um negócio super... Ah, vai ter branca de turbante? Sim, uhul! Negócio assim... Eu falei, por que eles deram desse jeito o negócio? Por que publicaram comprando o discurso, que é uma frase forte com as quais muita gente se identifica e eles fizeram essa escolha editorial pensando na maneira como essa informação ia circular certamente. E deu certo, porque o assunto circulou muito, mas sem qualificar o debate. As pessoas compartilhavam sem saber o que é a apropriação cultural, sem saber quais são as questões que giram em torno do turbante, que não é apenas um turbante. Mas ninguém deu o trabalho de qualificar essa questão, sabe? De discutir. E esse negócio cresceu tanto, esse caso cresceu tanto, que eu acho que aquela marca de... A menina que originou esse caso e tal foi contratada por aquela loja de imóveis que fez um monte de poste machista, que também contratou o estagiário, que fez um monte de poste machista. O negócio cresceu, assim, ficou uma bagunça de desinformação, assim, que só serviu para inflamar ainda mais os ânimos e alimentar o debate de quem realmente acredita que ok, que não tem nenhuma... Que a apropriação cultural é uma besteira e tal. Então, acho que faltou um debate um pouco mais crítico e a mídia não soube aproveitar essas deixas que aparecem no debate para qualificar um pouco melhor. E acho que esse é um desafio que está ainda em aberto. E outro desafio que eu queria colocar aqui, que é o desafio da mídia, mas é o desafio de todos nós, enquanto ativistas de internet, que todos nós somos um pouco ativistas em causas diferentes, eu acho que a gente precisa lutar para construir pontos de diálogo. A mídia tem um papel importantíssimo nisso e cada pessoa tem esse desafio daqui para frente, porque eu vejo setores do ativismo muito centrados em si mesmo, eu concordo bastante com essas críticas nesse sentido, a gente pode falar bastante sobre isso, porque às vezes eu acho que não é tão eficiente, acho que a gente tem que conseguir conversar com o outro lado, a gente tem ficado muito fechado nos nossos próprios círculos e públicos que concordam com a gente e a gente tem desaprendido um pouco como conversar e dialogar com as pessoas que estão fora, com os paneleiros e tal, e o que acaba acontecendo é isso. Uma revolução está acontecendo e está passando batida, a gente não está vendo. E é isso que eu queria falar. Boa noite. Primeiro, obrigado, Natália, Nunes e Chico pelo convite. Um prazer conversar aqui com vocês. Queria também dar os parabéns pelo lançamento do relatório, que eu acho que é uma coisa importante, porque justamente o pressuposto de vocês de que esse debate, o meio digital, ele é muito, ele desaparece muito rápido, ele é um desafio para os historiadores, embora tenha alguns esforços de registrar a história da internet, o Internet Archive é um desses esforços notórios, especificamente no caso das redes sociais, isso é um desafio importante, porque o debate migrou muito para as redes sociais, elas são jardins murados, que estão, a informação é muito dinâmica e ela está desaparecendo, então esses esforços de identificar as coisas que são relevantes, registrar, selecionar, é bem importante. Opa, desculpa, é bem importante. E suposto que eu queria fazer uns comentários sobre esse debate que está posto, o relatório está discutindo episódios envolvendo machismo, homofobia e racismo durante as eleições de 2014, e ele parte, ele começa fazendo uma constatação falando da história das blogueiras negras, das blogueiras feministas em 2010, e dizendo que em 2010 se evidenciou para um grupo de blogueiras que a campanha durante a eleição da presidente Dilma em 2010 tinha sido particularmente misógina, e que aquilo tinha mudado qualitativamente o papel, a centralidade desse assunto no debate político, e que era preciso tomar alguma iniciativa nesse sentido. E esse, digamos, esse movimento que apareceu em 2010, ele se consolidou em 2014, e realmente, de 2014 para cá, a gente tem uma mudança qualitativa no debate, e é uma mudança qualitativa muito parecida com o que já aconteceu nos Estados Unidos, e a mudança pela qual o Brasil está passando é muito semelhante à que outros países também estão passando, aqui na América Latina, o México está passando, a Colômbia está passando, a Venezuela, a Argentina, na Europa, a França, é um país que não recebe muita influência dos Estados Unidos, está passando exatamente pelo mesmo processo, a Holanda está passando por esse processo, então é um fenômeno meio global de que esse modelo, digamos, essa mudança da natureza do debate político que teve origem nos Estados Unidos está sendo exportada no mundo afora. E eu queria chamar um pouquinho a atenção para isso. Tem um livro que inaugura a reflexão sobre isso, de um sociólogo americano chamado James Hunter. Em 1990, ele se deu conta que estavam acontecendo uma série de episódios que ele achava que estavam interligados. Esses episódios eram, naquele ano, de 89, 90, estavam se queimando bandeiras americanas como uma expressão de protesto, em particular, contra o imperialismo americano, dentro dos Estados Unidos. Estava vendo debates sobre educação, em particular, o ensino de história nas escolas americanas, debates sobre o aborto, posse de armas, legalização da maconha, casamento gay. E esses temas que não eram exatamente novos, mas estavam mais ou menos na periferia do debate político, eles estavam migrando para o centro do debate político. Eles estavam tão quentes que parecia que o debate político se resumia a eles. E ele viu isso lá em 1989, 90, de uma maneira assim. O Previdente falou pode ser que tenha alguma coisa que una essas coisas. e ele chamou esse fenômeno de guerras culturais, que é a centralidade desses temas morais que anteriormente estavam na periferia do debate político, eles migraram para o centro do debate político e migraram de uma maneira organizada, constituindo dois campos morais. E esses dois campos morais, eles se opunham sobre todos esses temas na maneira moral como eles encaravam esses temas. um desses campos defendia uma ordem moral baseada na autoridade e qualquer desvio dessa ordem moral baseada na autoridade tinha que ser tratado de uma maneira punitiva ou disciplinar. E do outro lado, você tinha uma outra visão moral de mundo que olhava para esses problemas em defesa de uma ordem moral com uma autoridade diluída e que olhava para os desvios dos princípios e das regras de uma maneira compreensível. com compreensão em particular quando se tratavam de grupos mais vulneráveis. E essas duas visões estavam organizando o debate político e era uma organização do debate político diferente da antiga organização política que opunha liberalismo e socialismo, social-democracia. Estava acontecendo um outro fenômeno. Ele viu muito na sua gênese. E a gente, aparentemente, está vivendo um processo muito semelhante nos últimos, eu chutaria aí, final dos anos 2000, início dos anos 2010, mais ou menos quando as blogueiras feministas identificaram também esse problema, que esses fenômenos que são antigos, a gente tem debate, por exemplo, o Grupo Gay da Bahia fez as grandes campanhas dele em denúncia da violência contra os homossexuais nos anos 90. A gente tem toda a mobilização nessa, leva mais recente do feminismo, que levou à aprovação da Lei Maria da Penha. a gente tem mobilizações do movimento negro pelas cotas, lá nos anos 90 também teve um forte debate, mas ele, nos anos 90, ele ainda estava na periferia, houve uma mudança qualitativa, quando esses temas que estavam meio, orbitavam em torno do debate político, eles entram para o centro do debate político, de maneira que a gente pode olhar para o debate político praticamente a partir desses temas. É como se houvesse uma inversão de prioridades entre os temas sociais e econômicos e os temas morais, e os temas morais passassem a ser muito mais importantes do que eles e, de certa maneira, até colonizassem esses temas sociais e econômicos tradicionais que organizavam a política até então. E eu acho que esse novo fenômeno que a gente está lidando e que o relatório está tentando investigar, acho eu, porque não se trata os casos lá que estão elencados e que são analisados, o ataque lá ao site da campanha do Márcio, o candidato lá do Rio Grande do Norte, que era particularmente, a gente não está falando de uma violação episódica de direitos humanos, uma pessoa que é racista faz um comentário episódico, machista, ou racista, ou homofóbico. A gente está, o que está aparecendo aí é um ativismo contra o movimento negro, um ativismo contra o feminismo, um ativismo, não é? Isso está entrando para o coração do debate político, a gente não está falando mais de simples racismo, de simples homofobia, a gente está falando de um ativismo contrário aos movimentos que deviam, isso é um fenômeno novo, porque o que a gente tinha antes eram essas violações de direitos, não é? Que estavam mais ou menos condenadas, todo mundo, quem defendia abertamente o racismo, quem defendia abertamente a discriminação contra os homossexuais, havia muito poucas vozes públicas defendendo essas questões, embora, obviamente, a prática, a violação fosse cotidiana no nosso dia a dia, mas havia poucas vozes públicas e agora nós temos vozes públicas e essas vozes públicas não estão exatamente defendendo a homofobia, o machismo, elas estão meio se opondo aos movimentos, o que é uma, que eu acho que é um desafio que a gente tem que entender para entender exatamente a natureza do problema político contemporâneo. se a gente olha para trás, para essa literatura, eu estou falando dos Estados Unidos que os Estados Unidos é meio, parece que viveu isso antes do resto do mundo e, de certa maneira, parece até que exportou essa maneira de organizar o campo político. Lá nos Estados Unidos, essa literatura muito avançada, ela descreve mais ou menos assim, que nos anos 60, 70, mas, sobretudo, nos anos 70, os movimentos negros de mulheres e o movimento negro, mulheres e o movimento gay, como ele era chamado então, eles fizeram desafios políticos diferentes das outras levas desses movimentos, porque eles não estavam só querendo mudanças legislativas, eles estavam querendo mudanças nas relações entre as pessoas, por exemplo, o movimento negro tem todo, o abolicionismo, tem várias etapas anteriores aos anos 70, mas nos anos 70 havia um desafio da natureza como os brancos e negros se relacionavam na sociedade americana, quando os negros fizeram os sit-ins nos restaurantes no sul, desafiando o processo de segregação, eles não estavam falando apenas é preciso acabar com a lei de segregação, eles estavam dizendo brancos, vocês vão ter que conviver conosco em lugares não segregados, isso era um desafio de mudança das relações sociais entre as pessoas, obviamente não preciso falar do movimento feminista, que também não estava como o movimento sufragista do início do século XX ou até do final do século XIX, querendo uma mudança legislativa exigindo que as mulheres votassem, elas estavam falando nós precisamos mudar as relações entre homens e mulheres dentro das famílias, dentro das relações afetivas, e essa mudança trouxe para o campo, ela politizou a moralidade e moralizou a política, houve uma distinção entre o campo da sociabilidade privada e das questões políticas que foi um choque e que trouxe uma série de avanços nos anos 70 e 80. E, no entanto, no final dos anos 80, os conservadores que estavam vendo o seu mundo desabar, aquela normatividade social tradicional, desabar por essas conquistas, porque o movimento negro, o movimento de mulheres e o movimento dos gays estavam fazendo mudanças avassaladoras, acho que mudanças que nós consideramos insuficientes, mas que os conservadores achavam avassaladoras que estavam destruindo a maneira tradicional como as coisas estavam organizadas, reagiram e colocaram eles essas questões no centro do debate político, o que a gente chama de guerras culturais, na verdade, é uma espécie de reação conservadora na qual os grupos conservadores estão colocando esses valores como centro da sua atividade política. Isso muda um monte de coisa, uma das coisas que muda é que, por exemplo, as divisões religiosas que a gente vê entre católicos, protestantes, judeus, desapareceram. Subitamente, todas as denominações religiosas, os ortodoxos, que durante 300 anos se degladiaram e lutaram contra si, se unem contra esses avanços, que eles veem como ameaças à organização tradicional do mundo. E é um pouco esse momento que a gente está vivendo, que não é exatamente uma luta entre pessoas que estão defendendo o fim do machismo, o fim do racismo, o fim da homofobia e as pessoas que estão defendendo isso, mas entre formas morais de olhar para essas transformações da nossa vida cotidiana. E isso está fazendo com que esses temas, como foram detalhados aí nesses episódios, na luta política eleitoral, entrassem no centro e um debate que tradicionalmente era entre esquerda e direita, na excepção antiga do tempo, fosse substituída por esses debates aí sobre aborto, sobre a forma, sobre feminismo. Ele está migrando um pouco da questão propriamente dos direitos humanos para, eu olho para a questão das mulheres de uma maneira em defesa de políticas promotoras das pessoas que estão nessas situações assimétricas, e eu busco promover essas pessoas, eu busco políticas compreensivas para alçar e para reduzir essas assimetrias, ou eu condeno essa maneira que o Estado tem com essas leis e com essas mudanças nos costumes, defendendo visões, falando que isso é vitimismo e que eu não posso ter essas abordagens vitimistas. No fundo, o que a gente está vendo é um debate político sobre como a gente trata do problema dessas assimetrias entre homens e mulheres, brancos e negros, heterossexuais e pessoas que têm orientação homoafetiva. E esses conflitos, a gente precisa entender a natureza porque eles estão criando barreiras de comunicação, como a Tati estava falando, incapacidade da gente ver o outro, porque ela é muito maior do que uma divergência sobre qual a melhor maneira de eu resolver um dilema político, um problema político. elas são barreiras de visões morais de mundo. Se eu olho para um problema e para um desvio de uma maneira compreensiva e eu tento entender as pessoas e acolher as pessoas e criar uma sociedade diversa, inclusiva, ou se eu vejo as pessoas como desviantes que devem ser tratadas de uma maneira punitiva ou disciplinar. Como é que a gente faz com que essas duas visões morais de mundo possam dialogar? Porque a gente está convivendo numa sociedade onde a gente precisa jantar no domingo com os nossos familiares, metade estão de um lado, metade estão de outro e a gente precisa conviver nas nossas famílias, a gente precisa conviver democraticamente num mundo político, a gente precisa achar uma maneira desses dois mundos, universos morais, conversarem. Eu acho que esse é um pouco do desafio e esses casos aí que estão registrados nos relatórios, eles mostram o tamanho desse desafio. Boa noite. Agradecer a Natália, o Internet Lab na pessoa da Natália, de ter me convidado. Dizer que eu fico bastante feliz de ter deixado o Recife fervendo e vir conversar com vocês um pouquinho, trazer não só a minha experiência, mas a experiência de várias outras mulheres que devem estar inclusive aqui sentadas, porque como a gente é um site, um blog colaborativo, várias de nós escrevem e conseguem publicar lá. Interessante esse debate e essa análise e trazer essa, como os meninos já falaram, como a Tati e o professor já falaram, é importante porque a gente tem pouca análise sobre a nossa própria atuação, inclusive as blogueiras negras, por exemplo. E eu acredito que as meninas blogueiras feministas e outras plataformas não tenham parado para observar o quanto que os seus ativismos e que as coisas que a gente produz têm gerado efeito. Eu, ainda começando, antes de chegar aqui com o Charô, havia falado dessa nossa necessidade de nos pesquisar e da importância de nos olharmos como pessoas que são referência. E aí eu tinha comentado de que um pouco desse diálogo que a gente acredita estar fazendo é quando as pessoas que convivem com a gente, que são pessoas brancas, no caso, chegam para a gente para dizer que eu estava ouvindo falar sobre o debate do turbante, mas eu queria saber o que as blogueiras negras tinham para dizer sobre isso, para saber por onde eu moldaria a minha opinião. Mas, quando a Natália me convidou, eu fiquei pensando no que dizer, mais ou menos. E aí eu quis fazer um traçado de como é que a gente chegou nesse lugar que hoje é um lugar que a gente considera também importante e como é que isso aconteceu de uma forma também um pouco natural, mas que a gente também entende que foi uma forma em que a internet e os acontecimentos políticos foram moldando. A gente bloga, acho que, desde 2004, 2005, não sei, cada um dos seus blogs individuais, e, naquele momento, os blogs, sendo blogs de pessoas individuais, eram blogueiros e que não tinham o que eu posso chamar de importância de jornalista. Blogueiros eram blogueiros, falavam sobre coisas pessoais e o blogueiro não tinha, até então, até determinado nível, uma importância e nem uma credibilidade, digamos assim, o blogueiro não tinha credibilidade de jornalista. Em determinado momento, com o crescimento da internet e, inclusive, com, que é uma coisa que eu analisei por um tempo, que é a incursão da publicidade dentro do meio digital, quer dizer, a novidade da publicidade dentro das plataformas digitais, aí nos bloggers e em determinados outros lugares, os blogueiros vão ganhando uma certa importância. É quando a publicidade começa a testar os meios de ganhar dinheiro nas plataformas digitais. e aí começam os posts pagos, é os blogueiros que saem dos seus blogs individuais e vão para os portais. Então, Jovem Nerd, Internei e outros blogueiros brancos que, digam-se de passagem, começam a ter relevância e ganham importância de conteúdo importante, de jornalista. E, nesse sentido, grandes portais e os próprios blogueiros migram para os portais e ouviram grandes blogs. e a gente, a nossa história é uma história parecida com a das blogueiras feministas, quando a gente sai de uma lista das muitas histórias que a gente conta, porque a gente acredita que as blogueiras negras não são, as nossas narrativas não são histórias únicas. Então, uma das nossas histórias é que a gente frequentava uma lista de debate e, dessa lista de debate, a gente criou uma outra lista e viu a necessidade de juntar e visibilizar os conteúdos das mulheres negras que produziam conteúdo na internet. A pergunta que saiu dessa lista de discussão era onde estão as blogueiras negras de moda e, a partir daí, a gente começou a identificar blogueiras de diversas áreas que escrevessem sobre os diversos temas e, no dia 21 de março, que é o dia não, foi 21 de março, que é o dia de discriminação contra a discriminação racial, a gente fez a nossa primeira blogagem coletiva e a gente identificou que havia muitas mulheres negras escrevendo na internet em seus blogs especificamente e a gente juntou e deu no que deu hoje. Vamos lá, que eu não tenho aqui. Não há conexão com a internet. Obrigada. A internet, essa coisa maravilhosa. Então, era isso que eu estava falando. E aí, a gente descobriu quando a gente entendeu que havíamos muitas espalhadas por vários lugares em vários estados do país, a gente entendeu que havia um desafio, que era o desafio, que era um debate que estava posto, inclusive, que era o desafio do ativismo de sofá versus o ativismo de verdade. Desde que a gente começou a escrever e pensar e discutir, a gente tinha um desejo, uma gana de encontrar as mulheres fora do espaço digital. Por entender também que a gente vinha desse lugar. eu não nasci com a internet e as minhas discussões e a minha educação me trouxe de um lugar que o debate estava na rua, estava na minha casa, estava no terreiro, estava em outros lugares que não na internet. E, quando a internet chegou para a gente, a gente também teve essa gana e esse desejo de dizer, não, a gente precisa voltar para lá e entender que as outras mulheres que não têm acesso precisam tomar conta e tomar parte desse meio. Então, a gente começou a perceber que havia, de fato, essa discussão de que ativista de internet era um ser que não sofria ou que não participava politicamente em detrimento das ativistas da rua e de que a violência não atingia e de que as violências pelo meio digital eram, enfim, que não tinha tanto em tamanho de importância como tinham os ativismos na rua. E, esse debate posto, a gente começou a entender que a gente precisava se encontrar e discutir se isso realmente acontecia. Foi quando surgiram os primeiros encontrinhos. A gente saiu da internet e fomos nos encontrar e discutir questões sobre feminismo negro e outras questões, enfim. Dito isso, a gente tem percebido dentro do ativismo, dentro dos feminismos negros, a importância que os debates políticos e que o ativismo dito ativismo de sofá têm ganhado porque a gente começou a entender também que a vida digital não está, de fato, separada da vida real, digamos assim. E isso, a gente já ouviu aqui, é o reflexo, tem reflexo nas discussões e nas ações, inclusive nas ações pós as discussões no espaço digital. O que a gente costuma dizer é que as violências sofridas no espaço digital são potencializadas pelas violências acontecidas cotidianamente, porque o que a internet permite é o anonimato, é o falso anonimato, é o encorajamento do discurso de ódio em que, em tese, a gente não vai encontrar, não vai achar. Então, a internet meio que potencializa esse discurso de ódio e essas violências. Quando o Tati citou a questão do turbante, falando que o debate não tinha, de fato, sido qualificado, eu vou sentir muito, mas eu vou discordar de você, porque nós fomos, nós, eu digo mulheres negras, fomos umas das que qualificamos o debate e um exemplo de texto, que é um texto incrível, que eu acho que todo mundo tem que ler, é o texto de Ana Maria Gonçalves, lá do Intercept Brasil, e que mostra que o debate está bastante qualificado nesse sentido. E aí, a gente percebeu, por exemplo, na prática, de que quando esse debate foi levantado, um dos nossos textos, que é um texto muito antigo, um texto de 2013, de Eliane Dias, se eu não me engano, mentira, Eliane Oliveira, desculpa, que é o Tire em Suas Mãos o Nossos Símbolos de Lutas, e ele voltou a ser atacado. A gente está com problemas no site, de vez em quando a gente tem que entrar no modo de segurança, porque é uma das consequências do debate que está posto. E aí a gente também precisa entender, e quer entender e quer conversar com as pessoas para saber como é que a gente entende que essas pessoas se organizam, porque a gente sabe que eles estão organizados e sabem do que a gente está falando, entendem do que a gente está falando. E falando de política, no caso das blogueiras negras, a gente também teve, a gente teve vários casos emblemáticos. E um deles foi sobre Thierron, quando, na época do impeachment, Thierron declarou que representava as mulheres negras da Bahia, e a gente teve um texto bastante crítico e emblemático, que foi o texto de Tiane Neves Barros, que falava sobre o racismo da esquerda tão parecido quanto o racismo da direita. E esse texto provocou bastante discurso de ódio nas caixas de comentário. E a gente teve, inclusive, a gente teve a reprodução desse texto pelas revistas vermelhas, as delas republicaram e republicaram o texto com títulos diferentes, enfim. Então, a gente entende que existe, sim, como o Tati falou, uma pauta, a grande mídia ou os veículos ditos tradicionais pautam as nossas discussões a partir dos nossos olhares. Mas existe também o contrário. A gente já percebeu que existe... Eles ditam também o que a gente vai escrever. E, estrategicamente, a gente tem estudado e visto isso coletivamente com outros movimentos e com outras mulheres, inclusive. Há 15 dias atrás, a gente estava no Rio de Janeiro discutindo com várias mulheres de diversos lugares da América Latina no encontro do Fundo Elas, que é o fundo do Instituto Avon, e a gente percebeu que existe uma pauta que a gente não sabe quem faz, que a gente não sabe como funciona, mas a gente sabe que existe. Que, por exemplo, toda a data importante dos movimentos feministas, dos movimentos negros, de mulheres, enfim, existe uma preparação para que a gente boicote as nossas pautas. Então, por exemplo, na semana do 20 de novembro, acontece sempre um ataque a páginas importantes ou acontece sempre um troll chamar alguém de macaca e a gente se mobiliza em torno dessa questão para esquecer as nossas pautas. E isso aconteceu no ano passado, em julho, quando vários sites feministas foram derrubados. Aconteceu na semana do 20 de novembro, quando alguém chamou Thais Araújo de macaca e toda a imprensa e toda a internet se mobilizou para defender Thais Araújo. Então, a gente já entendeu que existe o contrário também. Existe um desejo de pautar antes de a gente se manifestar pelos nossos direitos e pelas nossas pautas, como, por exemplo, a gente tinha planejado falar de cota e não funcionou, porque todo mundo estava envolvido para falar com Thais Araújo. Então, acho que é isso mais ou menos que eu queria trazer para vocês e dizer que fico muito feliz porque essa pesquisa existe e porque existe essa possibilidade de nos pesquisar e de nos mapear, porque acontece diariamente, é real e, inclusive, causa dano na vida real das pessoas, porque dá a impressão de que você é ativista digital e que você está imune à violência, como se essa violência fosse menos danosa. E, ao contrário, a gente sabe que as redes de apoio e os casos têm cada vez mais crescido e as mulheres têm, inclusive, deixado de produzir, deixado de escrever, deixado de falar por conta dos ataques que estão sendo, de fato, bem arquitetados e bem organizados. Enfim, e é um desafio mesmo como é que a gente vai falar com essas pessoas, porque, de fato, eu não converso com quem não quer conversar comigo, sabe? Eu não sei como é que vocês lidam com isso, mas eu não converso com quem não quer conversar comigo. E eu acho que esse é, inclusive, um princípio do diálogo. A gente não fala com outra pessoa se ela não está aberta para conversar. E esse é o grande desafio de nós que estamos fazendo aí, estamos na ponta. Enfim, obrigada. Obrigada. Obrigada por cada contribuição superpontual. Todo mundo falou os dez minutos ou onze, eu não precisei dar tchauzinho para ninguém. Então, a gente tem um tempinho ainda para um debate, talvez de quinze minutos. são, é interessante quando a gente pensa no painel, a gente conversou muito, a gente imaginava que ia para um lado, que a gente ia discutir determinadas questões, acho que muito mais técnicas, talvez, e a gente acabou, acho que o que permeia as falas é uma preocupação com o contexto de bastante violência que atinge vidas que estão de fato militando, que atinge vidas que, enfim, estão tentando produzir informação, que atinge vidas de pesquisadores e que estão pensando nisso, inclusive fazendo esforço de pensar retroativamente o que está acontecendo e como chegamos a esse ponto. Eu acho que o que permeia as falas, essa preocupação, enfim, identificando, reconhecendo o potencial de determinadas iniciativas, mas também um certo temor em como elas podem ser lidas e em como isso pode se dar. Eu não tenho respostas, mas eu acho que talvez trazer mais perguntas para o debate seja importante, então eu gostaria de abrir talvez para um bloco de três, e aí vocês endereçam para quem vocês quiserem, a gente fecha um bloco, se dá tempo a gente faz mais um. E aí o Denis vai passar o microfone, tá? Quem tiver perguntas eu vou levar o microfone. Eu só peço como a gente está gravando é que vocês por favor falem o nome de onde são, começar por ali e depois vir para cá. Não, acho que tinha uma pergunta aqui, eu vou para aqui, depois lá, depois lá. Embora não seja o caminho mais eficiente, mas eu já estou aqui. E por favor tendem ser breves nas perguntas para a gente conseguir fazer uma segunda rodada. Oi, boa noite, meu nome é Mariana. Eu também, a questão que me pegou foi essa de que o debate do turbante não foi qualificado. Eu também não acho que o debate não foi qualificado em termos gerais, eu acho que ele não foi qualificado na mídia tradicional, porque o debate sobre apropriação cultural começou na questão do picho, quando ele foi, o que trouxe, né, a mídia, quando o picho foi para as louças e que a pessoal de classe média alta estava usando o picho em louça, em porcelana. E aí eu fui procurar e vi também muitas blogueiras negras trazendo isso de anos atrás, textos muito antigos. Então você vê que a mídia tradicional não está tratando esses casos, mas os blogs sim. E por que que os blogs não têm essa visibilidade na mídia tradicional? Porque ainda a mídia tradicional é vista e tão valorizada. Obrigado. Aí ali tinha uma aqui, uma aqui, depois eu vou lá. Boa noite, eu sou a Gabriela. Eu queria fazer uma pergunta sobre a interlocução entre essa narrativa da rede e a narrativa real, se é que elas se separam. A gente está num país que metade das pessoas quase não usa a rede, não tem acesso à internet. De alguma forma, essas pessoas estão contempladas nessa disputa de narrativa? A gente consegue perceber, por exemplo, se quem se alinha com o discurso do ativismo ou os que se alinham com o discurso do ativismo contra o ativismo, quem tem mais participação na rede, ou seja, se um dos lados estiver mais presente na rede, o debate está desequilibrado. De que forma as pessoas que não têm acesso à rede estão contempladas nessas narrativas? Obrigado. E a última pergunta, lá, estou chegando com o microfone. Boa noite. Meu nome é Bruno. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Pablo, que seria sobre, a gente fez esse debate sobre a questão da participação na rede, mas eu queria também saber um pouco, perguntar sobre a questão do papel e da presença dos governos nas redes sociais. mas a gente, há um tempo atrás, há um tempinho, a gente viu, acho que foi, talvez tenha sido o primeiro que tenha usado as redes sociais com uma linguagem mais parecida, que foi a prefeitura de Curitiba, e isso era um governo. Mas agora a gente está vendo alguns, e o exemplo do prefeito de São Paulo, João Dória, que tem uma equipe especializada junto com ele, em todos os lugares, que é paga com o dinheiro dele, para fazer essa cobertura ao vivo de tudo que ele faz. Então, desde que ele foi pintar o muro, até quando ele foi varrer o chão, até agora, em Dubai, que ele estava, e fizeram vídeos. E aí eu queria perguntar para você como que pode ser o futuro, talvez, desse governante construído pelas redes sociais. Então, essa é a pergunta. Obrigado. Obrigado. Em relação a quando eu falei que o debate sobre turbante não foi qualificado, realmente, eu estava me referindo à mídia tradicional. Muitos textos incríveis circularam em blogs, de fato, mas eu quis dizer que a mídia tradicional, que é a que, em tese, é capaz de falar para os dois lados dessa polarização, deveria conseguir falar com quem acredita que não tem problema nenhum, brancos a turbante, não consegue ver problema nessa questão, não falou, esse debate não foi feito, essa questão não foi explicada. quem não entendia qual é o problema continuou sem entender. Foi mais ou menos por aí que eu falei. Eu acho que um exemplo muito emblemático disso também, ontem mesmo eu vi um vídeo feito, uma branca ironizando, falando, não sei se você viu esse vídeo, uma branca falando, ah, meninas, vou fazer um tutorial ensinando, porque branco pode usar turbante, sim, e ela começa a falar, primeiro você pega, amarra, e aí ela amarra o olho, amarra a cara, e aí, tirando o sarro de quem realmente acredita, quem defende que branco, tudo bem, usa turbante. Só que ninguém entendeu, ninguém entendeu a ironia, os brancos começaram a compartilhar, isso aí, isso que eu queria dizer, ninguém entendeu. Para mim, os comentários são a prova de que o debate está completamente turvo, as pessoas não estão entendendo nada, as pessoas tomam partido antes de entender de fato o que está sendo discutido. E a mídia, tradicional nesse caso, porque é a que consegue chegar em diferentes públicos, infelizmente, os textos mais qualificados em relação a isso estão restritos a nichos ainda. Então, a mídia, que teria um papel mais educativo mesmo, da clareza para essas questões, não cumpriu esse papel no caso desse debate. em relação à questão sobre por que a rede é tão importante hoje, a minha teoria é de que a rede está pautando mídia de massa, os debates que estão na internet estão pautando a Globo, estão pautando o amor e sexo, teve a abertura lá, hiper, ultra, feminista, não sei o que lá, que, beleza, a gente pode criticar, tem várias ressalvas a se fazer, mas eles pegaram esse discurso, que é o discurso das redes, que tem sido discutido e tal, e compraram absolutamente, simplificaram, claro, tornaram mais palatável para mais pessoas, só que é o discurso que está na rede. Então, as redes têm pautadas, os debates que estão no Facebook já saem do Facebook, não é uma coisa mais restrita a isso. Então, essa é só a minha teoria, mas eu acredito que é mais ou menos por aí. Vou fazer dois comentários sobre as perguntas que não foram dirigidas a mim, mas eu queria comentar. A primeira, com relação ao turbante, que eu nem mencionei aqui, mas a gente tem um, lá no meu grupo de pesquisa, a gente tem um projeto que é monitor do debate político, eu fui por outro caminho nesse debate, mas na qual a gente monitora o desempenho, a gente monitora, hoje e agora, estão 110 veículos políticos, que discutem política nacional, inclusive essas políticas relacionadas a essas questões morais que eu mencionei, que se tornaram questões políticas centrais no debate. E no levantamento que a gente fez sobre a questão do turbante, os melhores textos estavam na frente. Eu estou sem internet aqui, não consegui puxar a lista, você também. Mas depois, se vocês quiserem, entrem na nossa página lá no Facebook, monitora o debate político digital, vocês vão ver, a gente fez uma lista do top 10, e tinha algumas coisas não muito esclarecedoras, mas sei lá, um dos melhores textos estava lá entre os top 10. Eu acho que teve um debate muito bom, os textos que qualificavam o debate tiveram um desempenho muito bom, para minha surpresa, eu não estava esperando isso. Não era minha impressão como usuário, mas foi minha impressão como observador. sobre a outra pergunta do tamanho do impacto na rede, que também, por esse projeto, a gente faz uma insuração sobre as pessoas que transitam nas páginas políticas. Hoje, o Facebook, em todas as pesquisas, a principal delas é a SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, faz uma pesquisa todo ano sobre os meios de informação da população. E hoje, o Facebook só perde para a televisão e deve superar a televisão em poucos anos. Acho que, uns 3, 4 anos, o Facebook já superou como principal fonte de informação das pessoas para formar opinião política. Apesar disso, o Facebook, ele abrange só as pessoas que usam o Facebook, só 100 milhões de pessoas das 200 milhões de pessoas. E as pessoas que se interessam por política dentro desse universo de 100, são por volta de 10, 12 milhões, para vocês terem uma ideia. Mas isso não é, isso não é porque as outras 80 não têm acesso, porque as outras 80 e tantos por cento não se interessam por temas políticos, inclusive por esses temas que a gente está discutindo aqui. E é isso, dos outros 100 que estão fora, uma parte é criança, uma parte são pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas usam muito menos, são pessoas que estão no campo, onde tem muito menos. Mas quando a gente vai para um ambiente urbano, e quando a gente vai para a população mais jovem, a cobertura é quase total. E a gente faz essa projeção para daqui a cinco anos, assim, o jogo vai ser jogado nos meios digitais, não há dúvida, e eu vou para a pergunta do Bruno. Os governos estão fazendo esse jogo, e eles estão fazendo esse jogo, a gente teve a eleição do Trump, e esse fenômeno do Dória, que estão sabendo usar muito esses novos meios digitais, as mídias digitais, estão usando isso, inclusive para contornar os bloqueios da imprensa tradicional, dos meios de comunicação de massa, extremamente, e também estão adotando esse discurso aí das guerras culturais de colocar com centralidade essa questão moral. O fenômeno Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é um candidato viabilíssimo, porque no campo dele, ele é o que joga melhor esse jogo, ele joga só esse jogo. E por isso que ele é um candidato extremamente viável, se ele conseguir costurar a aliança eleitoral, ter tempo de TV, ele é um candidato que vai estar disputando seriamente para ser presidente do Brasil. Sobre a tua pergunta, que é o desafio do acesso e do debate, quando, no ano passado, a gente fez o primeiro encontrão Blogueiras Negras lá em Recife, era o encontrão que ia acontecer aqui em São Paulo e por outros motivos não aconteceu. E a gente teve uma inscrição interessante e o objetivo do encontrão era formar outras mulheres a partir do que a gente acha que é o discurso da internet. Então, a gente tinha oficina de criação de blog, oficina de escrita criativa, oficina de audiovisual e tal. E a gente teve uma interessante procura das mulheres mais velhas para a criação de blog. É claro que, quando a gente foi para a prática, a gente entendia que não era blog o que ela queria fazer, de fato, mas a gente entende que é um lugar em que essas mulheres querem estar, principalmente as mulheres de comunidade. E, por isso, o nosso desafio foi sempre esse, sair da internet e buscar outros lugares onde as mulheres estão. Conversando também esse fim de semana com outras meninas, essas mais jovens, meninas negras da periferia de Recife que estão trabalhando no projeto lá que tem parceria com a Crioula, que é uma ONG do Rio de Janeiro, a gente estava conversando sobre comunicação e a gente entrou na pauta da internet e do acesso à rede. E elas estavam conversando sobre o acesso comunitário da internet e o desafio que é o acesso comunitário. Uma das meninas relatou que ela tem acesso à internet e que a mãe dela dá a senha do Wi-Fi para os vizinhos conectarem. E aconteceu que um dos vizinhos que era interceptador de celular estava vendendo celulares pelo OLX e a polícia acabou batendo lá na porta dela porque ele estava usando o Wi-Fi e a investigação bateu lá. E é isso, a gente não tem acesso, o fato é que o Brasil não tem um acesso igualitário e popular da internet, é um desafio, inclusive, da democratização da comunicação, mas a gente tem os nossos jeitinhos e armengues de fazer as coisas e que, de uma certa forma, popularizam e tentam adentrar nos espaços. então, como ativistas, esse é o nosso desafio, mesmo, como a gente diz em Recife, mangueando as coisas, passando por cima dos governos e fazendo de iniciativas próprias tão nossas funcionarem essas coisas. E por aí a gente começa a pensar num diálogo. Outra coisa que vocês estavam falando é sobre por que os blogs, por que os blogs não têm importância? Por que os blogs não têm tamanha importância? Um dos desafios dos blogs e das blogueiras feministas e das blogueiras negras e de outras revistas que não têm patrocínio é o alcance mesmo por conta disso. Então, como a gente não tem dinheiro, a gente não vai ter alcance. Não vou poder pagar. O que acontece hoje no Facebook é que cada vez menos a gente tem um alcance orgânico. Cada vez mais a gente tem que pagar por ter um conteúdo para a gente sair dessa dita bolha. Então, como a gente não tem mais alcance orgânico, a gente não consegue alcançar outras mulheres. E como a criação do conteúdo se dá também, é um conteúdo que é desinteressante para os portais. Porque, por exemplo, quando a gente falou que o racismo de esquerda era tão parecido quanto o racismo de direita, a gente inflamou muita gente. Ninguém gosta de se achar racista. Parece que é um defeito, parece que a gente tem uma esquizofrenia quase. Uma sociedade racista sem racistas. E aí a gente inflamou muita gente. então compartilhar esse conteúdo não é interessante e não vende, de fato. As pessoas não vão querer clicar ou vão para comentar e proliferar discursos de ódio. Então, esse é o nosso desafio. É o desafio do financiamento, porque a gente faz tudo com amor, sem dinheiro, e espalhar e explorar esse campo que cada vez menos, não se engane, cada vez menos os nossos discursos têm alcance. aconteceu no ano passado. Várias meninas que publicaram coisas escrevendo sapatão, travesti, bicha, tiveram os perfis bloqueados e contas bloqueadas por determinado tempo, porque a política da comunidade tem mudado e a gente não se atenta a essa política de comunidade que é feita e escrita por homens brancos, héteros, cis, e blá, blá, blá. Então, o desafio do blog ter, do blog ou de qualquer outro conteúdo na internet, no meio digital, ter, ganhar relevância, é um desafio muito grande que a gente vai ter que contar com todo mundo que está junto e pautando. A gente consegue fazer mais uma rodada de três questões? Então, eu gostaria que você levantasse a mão mais uma vez. Então, vamos aqui. três. Olá, boa noite. Acho que todas as falas... Meu nome é Caio Werneck. Todas as falas, de alguma maneira, tocaram no tema de diálogo, a dificuldade de dialogar. Os comentários em notícias e blogs e no YouTube são um exemplo disso. Eu sei que a gente está falando de internet e a pesquisa analisou como isso aconteceu durante as eleições em ambientes virtuais, mas o diálogo, ele acontece entre pessoas e essas pessoas não são... não frequentam apenas espaços virtuais. Minha pergunta é como vocês acham que os diálogos que acontecem em espaços presenciais podem ajudar como que eles influenciam o que acontece nas redes. Olá, meu nome é Amanda e a minha pergunta também segue nesse mesmo caminho, só que, já entrando no meio virtual, quando a gente fala da bolha, é muito legal a gente não só olhar para o Facebook, mas para o Twitter e para as demais redes sociais que estão acontecendo agora, que estão em movimento. o Face, ele tem uma configuração que ele filtra aquilo que você vai receber no seu feed. Dentro daquelas páginas que você curte, você realmente vai ter como notificação lá na sua time. O Twitter, quando você cria a conta, ele dá uma lista de 100 pessoas para você seguir. Agora, imagina quem são essas 100 pessoas que você vai seguir. pegando muito mais nessa questão do discurso de ódio, da questão da bolha, o que vocês diriam sobre a questão do relacionamento das pessoas na internet quando vem, por exemplo, meu tio ou alguém amigo da família questiona o seu post ou fala alguma coisa desnecessária ou simplesmente você vai lá e bloqueia? Você deve bloquear ou não? Ou você deve aceitar a discussão, se bem que você está na internet? Aí a escolha é sua. o que vocês diriam sobre isso? Boa noite. Eu sou o Toshi. A minha pergunta surgiu porque recentemente um amigo meu compartilhou um post no Facebook que era sobre o efeito Trump no Brasil, que no caso seria o Bolsonaro. Aí a questão é justamente essa. Aparentemente nas redes sociais americanas, pessoas comuns, tipo eu e você, compartilhavam conteúdos ou mesmo escreviam conteúdos usando termos como machismo, LGBTofobia, misoginia, enfim, termos que circunam mais na academia, talvez, um termo não muito popular. e isso meio que causava aquele efeito que o professor falou na década de 90, que você faz uma pauta e tem a reação e tudo mais. E falou que essa estratégia talvez não tenha sido efetiva nas eleições dos Estados Unidos. e falou que talvez isso esteja passando pelo Brasil também. Então, naquele post, o rapaz sugeria para as pessoas, ao invés de usar termos específicos e técnicos, mas usar termos mais pós-teorizados, tipo preconceito, sabe? Alguma coisa do tipo. tanto para não perder o diálogo com pessoas que pensam diferente da gente, como para que se tornasse algo mais didático ou que ampliasse mais conscientização. Queria saber o que vocês pensam disso e qual estratégia a gente pode usar para evitar um efeito Bolsonaro aqui nas eleições. Obrigado. Eu vou pegar uma última pergunta ali. A gente faz uma rodada de quatro, não de três. E aí, depois disso, acho que quem não teve a oportunidade de fazer pergunta durante o coquetel, os panelistas vão estar aqui. Acho que é um momento bom de conversar. Olá, boa noite. Meu nome é Edmundo, sou jornalista. A minha questão é, na verdade, não chega a ser uma questão, chega a ser uma afirmação e eu gostaria de opinião de vocês. As redes sociais são um terreno fértil para intolerância, preconceito. Observamos esse boom crescente já há uns dois anos, de uns dois anos para cá. E, aliado a isso, temos a fake news. As fake news, elas se espalharam pela rede, são diversas páginas que você não vê a assinatura de um jornalista, de um redator. Essas fake news, elas conseguem angariar um grande público em cima de notícias que não têm um cunho verdadeiro. E, muitas vezes, essas notícias, elas têm um cunho preconceituoso. Citando, um tempo atrás, em uma pesquisa que eu realizei junto a uns amigos da Universidade de PAP, a questão da xenofobia, uma página, se eu não me recordo, não é, mas é São Paulo, alguma coisa, sugerindo uma revolução paulista e expulsar, expulsar, sei lá, denegrir o pessoal nordestino que reside aqui em São Paulo. Eu gostaria de saber de vocês, qual opinião? Vocês acham que a rede deveria ter mais segurança nesse caso, mesmo agora implementando o sistema de segurança, o Facebook mesmo, essa semana, anunciou que está colocando em prática um dispositivo, acho que já chegou no Brasil, para localizar e identificar essas fake news e também um grupo de haters e trolls que disseminam esse tipo de ódio, preconceito que a gente vê rotineiramente na rede. A minha pergunta em cima dessa constatação é qual o posicionamento de vocês, blogueiros, professor e da minha colega jornalista em cima desse fato que eu acabei de citar. Obrigado. Eu acho que as três primeiras perguntas falam bastante de estratégia, de atuação. Eu vou resumir acho que todas na minha resposta com uma perspectiva bem pessoal. Em relação a bloc, a se fechar para o diálogo, acho que isso foi uma estratégia bastante recorrente dentro do ativismo de diversos campos, se fechar para o diálogo. Porque eu entendo que é muito dolorido, eu entendo que é muito dolorido se expor a determinados tipos de pensamento e nem todo mundo está disposto a isso, nem todo mundo quer isso, as pessoas têm todo o direito de se fechar. No entanto, talvez essa estratégia esteja sendo bastante eficiente para o outro lado se articular e crescer. porque eles têm dominado ferramentas de comunicação muitíssimo bem. As estratégias de comunicação do MBL, eles sabem exatamente como chegar no público, como falar. É impressionante como eles dominaram a linguagem das redes de uma maneira muito mais eficiente do que a esquerda. A esquerda acho que se perdeu talvez por ficar muito na academia. Essa questão dos termos, eu concordo bastante com isso. acho que eu como comunicadora é um desafio a gente não usar essas palavras porque eu acho que isso acaba, ajuda a gente a se fechar para o diálogo porque uma pessoa que não quer nem saber de feminismo, ela não vai ler um texto que tem feminismo no título, ela não vai nem abrir se chegar nela por acaso. Então, como que a gente pode contornar essa questão? Acho que é um desafio da mídia e dos comunicadores em geral e de quem, dos setores de ativismo que estejam dispostos a isso, é um desafio fazer essa mensagem chegar na outra pessoa de um jeito eficiente, não que tenha a pretensão de mudar a cabeça, porque, como o Pablo falou, tem um projeto de construção de um valor moral que é uma barreira que parece ser um pouco intransponível. E se a gente vê as coisas que estão sendo bem sucedidas, a construção, as construções que estão sendo bem sucedidas, é bem por aí. Vou dar um exemplo bem idiota, mas eu acho que é bem assim, de novo, vou falar da marca de imóveis, que eu odeio falar dela, mas, porque é isso, eles, em uma só tacada, em uma só semana, eles contrataram um estagiário que fez um post machista, idiota, eles falaram que eles não vão contratar mulheres grávidas porque eles não querem gastar dinheiro durante a licença mesmo, e eles contrataram a menina do turbante. Então, em uma só semana, eles construíram uma identidade que as pessoas se identificam, eles cresceram para caramba por causa disso. Eu acho que alguns setores do ativismo precisam rever as estratégias de atuação porque, em alguns casos, ela não é eficiente. O caso desse estagiário, que eu nem acompanhei no começo, eu vi bastante por cima, ele fez um post super... criticando as feministas, nem lembro exatamente o quê, ele acabou demitido, foi superdenunciado, os grupos caíam, não sei o que lá, foi superdenunciado, não sei o que lá, acabou demitido. E aí, vários setores do feminismo falaram, a gente venceu, ele foi demitido. Só que a gente venceu até que ponto? Porque esse menino conseguiu um holofote que ele não conseguiria de outra forma, um post dele era restrito aos amigos, ao círculo dele, bombou, ele ficou famoso por causa disso, quer dizer, um troll que foi alimentado. Então, eu acho que essa estratégia, ela falou bem disso, de como eles plantam a polêmica para que o foco seja desviado. E, putz, a gente tem mordido muito essas iscas, muito, muito. Então, está na hora um pouco de rever essa estratégia de expor. Acho que, por um lado, isso traz avanços inquestionáveis, muitos comportamentos que eram naturalizados já não são mais tolerados. As pessoas estão muito mais vigilantes, as pessoas públicas estão muito mais vigilantes em relação às próprias ações. Por outro lado, tem isso também. Eu acho que está na hora de fazer uma reflexão para ver se as estratégias estão sendo eficientes para fazer com que a mensagem chegue para além dos pares. Porque, beleza, a gente precisa aumentar nosso círculo de atuação, mas a gente também precisa conseguir falar com quem não fala a nossa língua. E isso é um desafio bem dolorido. É difícil. Agora, em relação às estratégias da mídia, dos intermediários, do Facebook, das redes e tal, eu sou, acho muito importante, por muito tempo elas se protegeram na questão de neutralidade. Nós somos plataformas neutras, nós só removemos conteúdo se for muito explícito, blá, blá, blá. Só que isso tornou vários lugares, terrenos muito férteis para todo tipo de discurso absurdo. O Facebook é um exemplo. Sei lá, páginas extremamente misóginas, horríveis, que plantam mentiras, estão lá de pé no ar, chegando por um monte de gente e o mamilo é censurado. Então, quais são esses critérios? Essas políticas não são transparentes, essas ferramentas não abrem, a gente não sabe quem é. Beleza, existem algoritmos que tiram do ar coisas automáticas e tal, mas também existe uma equipe, não existe nenhum tipo de transparência em relação a quem são essas pessoas que decidem ou não que vai ficar no ar. e já passou da hora, eu acho, dela ser uma postura um pouco mais responsável em relação a isso, porque já faz muito tempo que o Facebook não é apenas uma plataforma para conectar amigos, é uma plataforma que está ditando o pensamento político de um país. O que aconteceu nos Estados Unidos é um exemplo que está acontecendo no Brasil, em breve veremos. Mas é mais ou menos isso. Tinha várias questões relativas ao papel das tecnologias, eu não acho que esse processo que a gente está vivendo veio com as novas tecnologias, ele é anterior. Nos Estados Unidos, onde ele é claramente anterior, ele é dos anos 80, teve uma discussão nos meios de comunicação de massa nos anos 90, como é que eles reagiam a esse fenômeno. Porque os meios de comunicação tinham uma posição meio centrista ali, de não puxar nem muito para o Partido Democrata, também para o Republicano e tal. E quando houve essa polarização política mais acentuada, puxada em grande medida por esses temas morais, isso rachou os meios de comunicação e deu origem a um ciclo de comunicação de massa antes da difusão das redes sociais polarizadas. Então eu não acho que esse fenômeno é a gente escolhe, tem o filtro bolha, que, digamos, amplifica certas tendências, mas ele não é a causa. A gente também, quando a gente está fora da internet, a gente procura conviver com pessoas que pensam como a gente, o nosso convívio social. A gente não vai chamar para tomar uma cerveja uma pessoa que pensa radicalmente diferente da gente. A gente tende a se relacionar socialmente com pessoas mais parecidas com nós. Claro que, a partir do momento que, como hoje aqui, o tempo médio, não lembro de cabeça, mas é cinco horas e meia, mais ou menos, que as pessoas passam no Facebook, por dia, quando a gente tem esse grau de exposição de uso da rede social e ela amplifica vozes muito parecidas com nós, ela intensifica um fenômeno que é extra, que não é tecnológico, que é social, mas que a ferramenta tecnológica ela vai acentuar. A pergunta lá sobre como é que a gente faz para dialogar com outro, é a pergunta que a gente está se fazendo, porque a gente está se metendo em uma nova conjuntura política muito complicada. a gente está vendo a sessão do Trump, da Marine Le Pen, do Bolsonaro, esse é um processo que começou aí faz uns anos e que está nos conduzindo para uma situação muito difícil, como é que a gente dialoga. No entanto, tem alguns sinais, para não ser totalmente pessimista, tem alguns sinais interessantes. Um dos sinais que eu vejo como evolução desse debate, se a gente olha historicamente, é a emergência no campo conservador de porta-vozes que são negros e gays, e mulheres negras, e gays, que são os antagonistas, justamente desafiando os movimentos sociais que estão do outro lado. E eu acho que isso, de certa maneira, é curiosamente uma vitória. Eles estão deslegitimando, o Fernando Holliday, que é um pouco isso, mas isso está acontecendo no mundo inteiro. E, de certa maneira, a incorporação é uma vitória, porque é um protagonismo desses grupos do outro lado de lá, deslegitimando os movimentos. E aí não é. E está havendo uma mudança, porque parece que, num momento, o conservadorismo estava muito centrado, ele era, assim, abertamente misógino, aberta, racista não era, porque ele normalmente é criminalizado, então eles eram mais prudentes, mas, assim, flertando muito abertamente com o racismo, ou sendo abertamente racista com imigrantes, em outros países do mundo, e mesmo aqui também, com os haitianos, por exemplo. Mas isso parece que está evoluindo e deixando de ser menos racista, menos misógino, e caminhando para ser antifeminista, antimovimento negro. Não deixa de ser uma... É como se o debate estivesse se concentrando sobre como a gente trata esses problemas. Se é de uma maneira punitiva, ou se é de uma maneira... Me foge uma palavra, mas, sei lá, compreensiva, inclusiva. E, de certa maneira, isso é um avanço, se a gente olha para o histórico desse tema. Então, de certa maneira, eu tenho alguma experiência de a gente estar caminhando para uma situação um pouco melhor. E sobre a pergunta lá das notícias falsas, eu acho que era um efeito disso, porque quando a gente tem uma sociedade muito polarizada, tem o efeito... chamado viés de confirmação. A gente tende a difundir, aceitar e difundir informação que confirma a nossa convicção. E como a gente está num processo muito beligerante, entre esses dois campos muito cindidos, a gente se transforma, todos nós, em soldados dessas guerras culturais. Então, você vê uma coisa que ataca o outro, compartilha sem ler. A notícia foi twitterizada, você só lê a manchete e você passa adiante. E aí tem toda uma indústria por trás disso de produzir notícias falsas. Tanto nesses temas das guerras culturais, quanto na disputa político-partidária que se fundiu, porque essas guerras culturais se fundiram com a disputa político-partidária. E o Brasil está inteiro rachado quando a gente faz o mapa, o grafo do Facebook, que é assim, PSDB, DEM, mais Bolsonaro, mais MBL, tudo amalgamado num canto, e no outro lado, PT, PSOL, movimento negro, LGBT, tudo amalgamado do outro. E o Brasil é isso, não tem nada no meio. O professor explicou com bastante propriedade sobre esse desafio de estar fora da rede discutindo, mas eu acho que a gente tem o desafio da ágora. Eu acho que, como país colonizado, como país em que únicas vozes soaram por muito tempo, a gente tem o desafio do debate, porque agora a gente deixou de contar uma história única. Agora a gente tem várias histórias. Agora a gente, claro, com todas as dificuldades e com todos os sacrifícios dos povos que foram silenciados, a gente tem aí uma pluralidade de vozes, e esse é o desafio da ágora. Agora a gente também pode conversar um pouquinho sobre, Tati, falar desse desafio da linguagem, que os movimentos e que os ativistas precisam fazer esse esforço, eu concordo e discordo, porque o movimento negro é um exemplo muito interessante nesse sentido. O movimento negro por muito tempo contou histórias com outras palavras, então falou de preconceito racial, cunhou o termo como injúria racial e mostrou, ensinou para as pessoas o que isso significa. Então, eu acho que também é papel do ativismo, e aí no ativismo a gente brinca que existem pessoas combativas e pessoas pedagógicas, e que a gente separa as pessoas pedagógicas das combativas, apesar de eu ser combativa, mas eu também sou pedagógica, enfim, eu acho que é um desafio para os movimentos. De que jeito a gente vai denunciar e anunciar essa coisa que a gente quer construir aí? Eu acho que é um desafio. É verdade, quando eu falo que a ciseleteronormatividade, eu já aí derrubei metade das pessoas. Quando eu falo de apropriação cultural, inclusive, apropriação cultural é uma palavra que minha mãe não sabe o que é e vai achar bonitinho ver um branco de dread, mas ela não sabe o que é apropriação cultural. Então, a gente precisa, e aí eu acho que esse é o esforço da gente conversar e de explicar mesmo, didaticamente, os pedagógicos de plantão, fazer, eu acho que é um esforço importante, que é o esforço da linguagem. E aí a gente tem, por exemplo, uma mulher que é interessante nesse sentido, que é a Grada Quilomba, que fala como é que a gente produz outra linguagem de um outro lugar, que é o lugar do que foi, do não branco. Como é que a gente começa a discutir outros conceitos, falar de outras, construir mesmo uma outra narrativa e ensinar essa outra narrativa. Eu acho que esse é um papel também que é nosso, de explicar e de conduzir esse processo. Sobre a questão das notícias falsas fabricadas e dos espaços que são construídos das plataformas construídas por homens brancos, existe também um desafio político. E aí eu trago o exemplo das próprias blogueiras negras. A gente saiu do Facebook. A gente tinha um grupo de discussão que era dentro do Facebook e a gente fez o desafio político de sair de lá porque aconteciam coisas desse nível de reprodução de conteúdo de forma enviesada. A galera tirava print do que a gente estava discutindo para espalhar em grupos de ódio. Enfim, é um outro desafio e é uma escolha política estar nesses lugares e prestar atenção nesses movimentos. Eu acho que essa questão de como estar na rede, de como ocupar esses lugares também parte desse princípio aí. Eu acho que é isso. Aplausos Obrigada.